o livro saúde pelo médio João Nunes Maia pelo Espírito e Miramês a caridade se manifesta por meios incontáveis com os Espíritos e entre os homens e agora vemos vamos vê-la no encontro dos dois planos no intercâmbio entre os que foram para o além e os que ficaram estagiando na terra ela é pois um gênio de possibilidades inúmeras e incontáveis que ajuda-se o interesse de ser ajudado aqui serve sem a preocupação de ser servido aqui ensina sem exigir troca de qualquer espécie a sua pureza encanta porque exemplifica o amor esse livro que acaba de nascer pela luz da mediunidade é uma expressão da saúde o livro saúde pelo médico João João Nunes Maia pelo Espírito e Miramês curte comenta e compartilha o livro satélites artificiais pela biblioteca Salvat o que são os satélites qual o seu objetivo e estão observando outras civilizações em outros planetas qual é o real objetivo e para que serve e quem tem lucrado com satélites quais os países dominam esse ramo excelente livro o que já foi descoberto no espaço profundo curte comenta e compartilha satélites artificiais biblioteca Salvat excelente livro o livro saúde espiritual para alírio de cerqueiro filho é comum na cultura ocidental especialmente em nosso país em relação à questão da saúde vivemos quase sempre procurando combater a doença já visto o número de remédios farmácios hospitais equipados com alta tecnologia para diagnóstico tratamento UTIs móveis médicos de inúmeros especialidades planos de saúde etc existentes no mercado que buscamos no sentido de nos libertarmos de nossos malos e no entanto continuamos doentes e mais ansiosos por nos vermos livre das doenças num ciclo vicioso saímos de uma doença e surge outra e assim sucessivamente novas doenças aparecem a cada dia doenças milenares ressurgam com toda força livro saúde espiritual para alírio de cerqueiro filho curte comenta e compartilha o livro se abrindo para a vida pela média Zíbia Gasparet pelo espírito Lúcio aos 38 anos já será acredito estar priso nele numa situação irreversível e sem saída assim ela prefere entrar na depressão para os outros acreditar que não tem como mudar o destino mais ao contrário do que ela pensa havia trabalho em favor do seu progresso enviando enviando desafios apertando o seco fazendo com que cansado de sofrer lá corre para a realidade descobrindo potenciais buscando caminhos e se abrindo para a vida o livro se abrindo para a vida pela médium Zíbia Gasparet pelo espírito Lúcio excelente livro curte comenta e compartilha seven seis 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 ね ve